Desculpa, mas eu vou ter que ver esse vídeo Motivos pra ter um gol E aí povo, beleza? Trago-lhes uma notícia ruim Depois de tantos anos épicos de gol, era gol de um lado e gol do outro Toma! Infelizmente a VW resolveu capotar o gol pra sempre Mas antes eles tinham que sair em grande estilo Eeeeeeeeeeeeee Não, né? Não é uma beleza, é? Não Esse aí é o último gol, né? É o último gol que vai ser fabricado no Brasil, né? Eu sei, de onde menos se espera é dali que não sai porca nenhuma Senhoras e senhores, eu lhes apresento o último homem BR da VW É, o último gol W, chamado de Gol, né? Você achava que eu ia dizer Last Edition, né? Mas dessa vez eu vou ter que te convencer a comprar esse Gol, né? Que por ser uma edição especial... Por quê? Tá, vamos ver o que tem diferente. É, além de ser o último. Logicamente tem um preço carinhoso pra você. Tome! Já senti até... Mas contra a minha vontade, eu sou obrigado a falar Que se você vê um desse a venda, corra pra comprar Porque tem nego pagando mais de cento e... O quê? E como é uma edição especial e só tem mil Agora imagine quem tem o número um de mil Pode guardar numa capa e esperar alguns anos Que com certeza esse Gol vai tá valendo mais que barras de ouro E vai ter colecionador se comendo na porrada Pra pagar mais de trezentos mil fácil Stonks, como vocês podem ver aqui no Gol, né? A VW caprichou muito Ficou tudo diferente Eita, preola, aqui eu peguei o Gol errado Desculpe! Agora sim, provavelmente a V... Ah, agora eu entendi por que Gol Lé O Lé significa Last Edition W gostou tanto desse carro Que achou perfeito demais pra mudar radicalmente Então meteram uma pintura nova, adesivo... Salve, Pabllo! Obrigado, todo mundo Caros, pintaram as rodas de preto e voilá Obra-prima Pelo menos a traseira até que ficou interessante Querem saber como eu faria um Last Edition perfeito Era pra ser mil desses O Tor 2.0 TSI Metade com câmbio Porra, esse sim Na moral Isso era um Gol foda Manual E a outra com câmbio DSG Esses meus nobres seriam um carro à altura do legado Dá uma ligada no acabamento DSG Porra! Sei tudo Gol GT mostrado em 2017 Tem até uns bancão concha de correr Eu só mandaria um Black Piano nessas partes vermelhas pra ficar perfeito Não, 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 concentra Foi mal, perdi o foco Mas então bora ver o que a VW botou aqui pra compensar Tá E não é que é a carniça de 1.0 Mãeco Não! Sim Ah, sério? É um 3 Caneco Mas o diferencial é que essa pintura é especial E muda de tom tipo as novas BMW Como dá pra ver aqui é a mesma coisa só que sem opção Mas não é só aqui não O porta-malas também tem essa pintura mega estilosa Não vou julgar porque não dá pra esperar um acabamento melhor de um carro de só 100 mil reais Desde que eu criei esse canal eu venho pedindo pra VW trazer os carros legais pra nós Mãeco Oh, mas nem no último, porra Manda um carro legal aí pra mim Manda um carro Você vai me negar um carro legal? Não acredito que você vai negar um carro legal pra mim E aqui dentro deram aquela maquiada no que sempre foi Mas com umas Pablo Escobar deu dinheiro um real Salve Tirinhas de couro nas postas Teto preto Bancos de couro suíço com tecido imitando aqueles bancão recaro dos GTI Sem luxo porque a origem raiz continua Claro, claro Volante com costura vermelha e pedaleiras estilo de correr Mas é só este Manual E o mesmo Porque o carro chega no máximo a 160 E na descida Mas o painel tá atacado Marcando duzentos e vinte do nada Duzentos e vinte Tá porra Câmbio manuel de cinco velocidades E aquela multimídia meia sola Com aquele plástico de Oh, na moral Não é por nada não, mano Mas porra, tu paga noventa mil num carro E ele sem manual Mano, noventa e cinco mil reais Ele sem manual Cara, é sacanagem Não, de verdade De sacola de mercado Afinal, é um carro barato de cem mil Mas com direito ao acabamento de plástico Que é mais duro que um bloco de aço E aí a VW do BRTV brilhante ideia De tirar uma onda com a Alemanha Por causa daquela chunchada Que o Brasil levou em dois mil e quatorze E mandou sete gols de volta pra Alemanha Só pra descontar Vendo sete gols feitos em dois mil e quatorze Pablo Escobar deu dinheiro mundial Aqui o patrão não tem pra ninguém E bom vaza a turma do cartão clonado Eu não me importo porque pelo menos Eu posso ter um raríssimo gol Vai tomar no seu cunho e dá essa porra Muito feio, mano Não, não dá não, mano Não senti firmeza nesse gol, mano Sério, gente Não senti firmeza Não senti firmeza nesse gol, mano